A primeira ciclofaixa da cidade foi instalada na pista da esquerda da avenida Prefeito Luiz Vatorre, num trecho que compreende 4 quilômetros chegando à avenida União dos Ferroviários. Essa aqui é uma via que se presta bastante para isso. Ela tem pouco fluxo de tráfego, ela tem poucos imóveis lineiros de uso no domingo, tem muitas instituições que estão fechadas hoje. É um lugar plano e bastante seguro. Nós estamos procurando iniciar por aqui, ela vai ser ampliada a ciclofaixa, mas acho que por um primeiro momento a gente preservou muito a questão da segurança, segurança dos ciclistas e o hábito. Eu acho que à medida que as pessoas forem se habituando, a gente poderá ampliar. Com cerca de 800 cones isolando a faixa pintada e sinalizada, o novo espaço para a prática esportiva foi aprovado pelos usuários. Eu acho que foi uma iniciativa muito boa do prefeito, até agradecer porque a gente não esperava isso por Jundiaí, a gente sempre lutou por isso, mas agora eu fiquei surpreso, eu dei uma volta no circuito, ficou muito lindo. Jundiaí está crescendo bastante em vários aspectos, inclusive na parte de ciclismo, e a ciclofaixa proporciona uma segurança para os ciclistas. É o transporte do futuro, hoje em dia a qualidade de vida está em baixa, a bicicleta está aí para trabalhar, diminuiu um pouco de carro no trânsito. De acordo com o prefeito Miguel Haddad, a ideia da ciclofaixa deve se estender para outras vias da cidade. Todas as obras novas hoje já prevêm ciclovia. José do Patrocínio está sendo construída, e está sendo construída com ciclovia. A avenida que liga a Ponto São João, o túnel e a avenida, também prevêm ciclovia. Estamos implantando ciclofaixas, integrando parques, como é o caso do Jardim Botânico, ao parque da cidade, com ciclofaixas. Isso vai ao encontro de uma demanda que existe. E não queremos apenas a bicicleta como lazer, mas também como transporte. É o transporte para o futuro. Nos próximos anos, as cidades cuidarão muito mais da bicicleta, porque ela caminha nessa linha. Ela vai substituir em alguns momentos, ela não substitui na sua totalidade, mas em algumas oportunidades, o automóvel. E quem ganha com isso, são os ciclistas, como o seu Valentim. Ele tem 85 anos, sua bicicleta 53, e juntos eles pedalam pela cidade. Eu estou achando uma coisa fantástica, muito boa mesmo. É uma beleza isso aí, viu? É, isso aí é uma... Valeu, valeu.